O loteamento demora cerca de dois anos para ser aprovado, mais dois anos para ser implementado e ele é vendido com prazos superiores a recebimento de 150 meses. Então como é que você pode ter uma relação estável, com uma oferta dinâmica, a preços acessíveis sem ter uma regra muito clara de que aquele que compra saiba do que no momento que ele vier decidir por uma rescisão unilateral de vontade, que esse é o grande problema dos destratos, que é uma vontade exclusiva do comprador que quer se desfazer de uma relação que é de longuíssimo prazo e é juridicamente irrevogável e irretratável. Então a gente tem atuado nesses dois campos, fazer um convencimento do ponto de vista que para o mercado ele tem que ser trabalhado uma questão de incremento da oferta e para isso deve ser protegido o mercado e entenda-se em mercado o consumidor e o produtor, tá certo? E do outro lado você ter uma regra clara, que seja transparente e objetiva para que não se encorra no problema que ocorreu da judicialização dessa relação que ela não trouxe benefício a ninguém. Somente alguns poucos que se beneficiaram dessas decisões.